bora 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 que vão a internet caiu voltou agora então vamos jogar um joguinho aqui aí vamos brincar vamos brincar adiabro chat chat game estamos junto game obrigado aí os novos seguidores chegamos aí os setecentos seguidores bateu essa metinha hoje e embora que bora vamos jogar um pouco esse joguinho aí internet caiu eu tô agora tava só vou soltando umas musiquinhas aí mas agora vamos fazer uma live jogando vamos que vamos é aqui a tweet uma neto e é melhor plataforma para que bora know aí eu olho o iu 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 e vamos jogar aqui um pouco e montan ser webcam porque aqui tá escuro então que dia do legal o webcam se tá escuro Vamos ver a escuridão Então, deixa eu entrar aqui no game A escuridão Vamos que vamos É, tá escuro Tá escuro aqui, mas Sei lá Escuridão games Essa lâmpada aqui de cima Não clareia nada Fica aqui mesmo, aqui em cima Ela clareia mais a parede Do que clarear aqui na frente de mim Vai entender Beleza, o que aconteceu? O jogo ficou com tela preta Desligar o webcam aqui Deixar ser o webcam Vamos jogar ser o webcam E vai ficar estranho Vai ficar um troço escuro E quando tá de dia Aqui é bem clarinho Fica de boa, né? Mas tá de noite aí É complicado Rapaz Eita, o jogo ficou com tela preta O que que aconteceu? Vamos reiniciar aqui O videogame aqui Ainda teve gente que perguntou É no Playstation 3? É no Playstation 3 No próprio console Play 3 No próprio Bora que bora Internet caiu Mas agora Vamos jogar um joguinho aí Vamos se divertir Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, vai tranquilo Pra achar que o Não vai dar microfone Aqui do jogo Aí na live Tô saindo aqui no microfone Bora, bora, bora Bora, bora Deixa eu ver aqui as roupas Dos personagens Comprei umas roupas Pra eles Deixa eu ver aqui Cadê, cadê, cadê Cadê Agentes Eu quero ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A gente Customizar eles Quero ver a roupa Chamar as roupas deles Customizar Deixa eu ver a roupa aqui Eu comprei uma roupa pra ela Cadê um negócio de roupa A skin aqui Deixa eu ver qual é Não Não foi essa Que tem que Foi com a skin Que eu comprei, cara Cadê Foi essa aqui Não Essa aqui Vou botar essa daqui Deixa eu ver Outra personagem Essa aqui A skin Cadê Comprei skin deles Aqui Tem essa aqui Deixa eu ver Tem várias skins Os personagens Tudo tem skin aqui Essa aqui Roupa de frio Roupa de frio Roupa de frio, mano Essa aqui É do clássico Mesmo Dela Aqui Esse aqui Um casaco De frio A skin da arma Que eu botei Botei um rostinho Ali Na skin Da arma Dela Bem legal Cadê A roupa Que eu comprei Foi essa Pronto Vamos ver Como é Que eles Ficam Com essa Roupa Aí Vamos Entrar Aqui No negócio Aqui Só Para testar Só Cara O único Que eu consegui Tirar Cinco Estrelas Até agora Foi Nessa Aqui Porque Essa aqui É difícil Para caraca Vai ser Difícil Assim Lá Longe Então Deixa eu Ver um Negócio Aqui Que eu Só Quero Testar Aqui Quero Ver A roupa Dos Personagens Vou Entrar Aqui No modo Campanha Offline Vou Jogar O Lago Deixa Eu Pular Aqui Tem Um Check Ponte Que Posso Pular Se Pular Aqui Vou Passar Por Três Só Para Mostrar Só Quero Ver Essas Skins Aqui Cadê Entra No Jogo Entra Aí Essas Skins Novas Aqui Como É Que Elas São Aí Mas Não É Você Não É Ela Aqui Deixa Eu Ver Ah Legal Uma Skin De É Soltado Camuflado Camuflado Legal Skin Camuflada Tá Com Essa Quais Armas Aqui Já Ó Skin Dessa Arma Aqui Que Eu Botei Ó Ó Skin Mano Ó Um Pouco De Um Tubarão Mano Essa Skin Que Maneira Roupa Camuflada Essa Daqui Ó Colete Ó Colete Isso Aqui Ó Colete Agora Deixa eu Ver A Outra Personagem A Skin Que Eu Comprei Pra Ela Cadê Vai Lá Vai Lá Aqui Deixa eu Ver A Skin Deixa eu Ver Sua Skin Vem Pra Cá Que Tá Mais Claro Dá Pra Ver Ah Legal Ela Tá Usando Uma Roupa Como é Que Dizem Roupa Ó Legal Ó Legal A skin Da arma Que eu Botei Tem Até Um Rostinho Cadê Deixa eu Ver Se Dá Pra Ver Olha Lá Uma Carinha Ali Essa Skin Que Maneira Uma Skin Com roupa De Deixa eu Ver Aqui Quero Ver Olha O Casaco Tem Uma Caveira Ali Essa Sniper Aqui Tá Na Frente Quase Não Dá Pra Ver A Snipe Então Vamos Jogar Com Essas Skin Aqui Pra Ver Como é Que É Carma Aqui É Boa Vamos Deixa eu Voltar Lá Pro Início Começar De Lá Porque Eu Pulei Muito A Frente Chega Game Ok É Pepino Mané Que Eu Joguei Pepino Joguei No Modo Difícil Ali O Hard Joguei Todos Os Modos Fácil Normal O Hard Que É O Difícil Fácil Normal Difícil Joguei Todos Os Modos Vale Volta Campanha Offline Isso Pode Jogar Online Também Online Aqui Com Amigo Ou Modo Copy Aqui Com Outro Controle Com Outra Pessoa Online Também Então Vamos Começar Daqui Bota No Modo Normal Normal Tá Bom Vamos Começar Aqui Vamos Start Games Bora Que Bora Deixa Eu Pular Isso Aí Isso É Hyperion Base Uma Instalação Segunda Governança Que Estrela Três Máles Bela Nevada Valeu Muito Obrigado O pessoal Que tá Aí Na live Na moitinha Ajuda Muito Obrigado De 忙 Ó É isso aí que você está aqui para segurar. Este lugar está no lockdown, pode o cliente abrir ela? Não fume cigarros de farmar, a mulher fumando cigarro. Olha lá, não fume. Vai começar a treta. Olha que legal ela está com algumas skins aqui que deu para comprar no jogo. Olha a caveira, essa skin dela que bolada. Ai, se abaixou. Calma. Olha. Corre! 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 O que é essa coisa? Enforçador. Olha a skin camuflada dela, bolada. Olha essa daqui. Uma caveira aqui na camisa. Ficou embolada essa skin dela aqui. O personagem tem que ficar de skin maneira. Esse daqui, cadê o cara do Arc Flash? Olha essa aqui. Tem outras skin, eu só comprei algumas deles. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui. Legal também. Olha. Olha. Olha o lado. Skin camuflada. Esse aqui é um colete. Vamos ver se esse colete é bom mesmo. A gente jogando, a gente tem que pegar esse dinheiro aqui. Cadê? Tem um dinheiro aqui. Tem. Tá ali. Nunca deixe esse dinheiro pra trás. Vamos pegar. Olha o dinheiro. Pra comprar as coisas. Cadê? Onde tá o... Tem um negócio aqui pra pegar, se não me engano. Não é aqui não. Mais a frente. Então, bora lá. Bora lá. Pula. Aí, pra o lado essa skin aqui. Skin camuflada, mano. Show. Vamos lá. Vamos pegar nossas armas. Sem mais demoras. Vou ter que passar por isso aqui. Bem fácil. Desativou. Aí, tem uma arma aqui. Peguei. Arma não. É uma arma. É o dinheiro. A arma é dinheiro. Peguei o dinheiro ali. É dinheiro gay. Vou ativar aqui. Ativou. A bola dessa skin dela aqui. Uma caveira. Parece nas costas. Vem cá. Deixa eu ver a caveira ali. Lá. Do lado. Vamos lá. Vamos que vamos. Sem mais demoras. Você abaixa. Você abaixa. Pessoal. Você abaixa. O cara tá apagando o fogo da arma ali. Sabendo que o troço. Olha lá. Deixa o troço pegar fogo e sai daí. Olha lá. Morreram. Ó. Envaporou, mano. Fumaça games. Olha lá. Vapor games. O cliente diz que isso tem algo a ver com a energia alternativa. Certo. Em um militares. Bunker. Tem nada aqui não. Tem aqui um negócio aqui. Pra pegar. Vamos lá. Vamos lá. Abriu. Tem nada aqui. Tem nada aqui não. Tem nada aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. É abaixo. Pelo meu deus. Gustavinho Games 22. Olha o rapo do cara aí. Salve. Bora, 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 bora. Olha lá. Vamos pegar esse dinheiro aqui. Dinheiro que manda. Bora lá, pessoal. Vamos comprar as mais skins dos personagens. Comprar todas. Vou pegar com essas skins aqui agora pra dar uma diferenciada. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Vamos ver se esse colete aí é bom mesmo. A de colete é bom. Ela tá usando óculos de... Qual o nome desse óculos? De escaneamento. Óculos de escaneamento. Óculos de escaneamento. O cara vem de andar agachado. Ó lá. Ele vai... Se levantar ó. 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 Bum. Eita. Jogo no chão, mano. Cadê os outros? Só eu que caí, né? Vocês não estavam aqui. Vocês iam tudo cair no chão também. Deitar no chão, vai. Ó. Pega aqui. Peguei. Opa. Tem mais o que aqui? Nada. Então vamos lá. Pegando essas armas lá na frente. Lá. Opa. Tem mais o que aqui? Lá. 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 Belejo. Eu sei já como é que usa essa arma. Pressione o R1. E o R... Pressione o R... Ah, o R2 é para ela ficar invisível. Deixa eu ver aqui. Negócio. Ela fica invisível. Eu posso atirar nessas coisas aqui, ó. Caraca. Objetivo completado. É o objetivo. Bom. O jogo ensinou um negócio ali. Mas eu queria. Pensei que eu ia ganhar um troféu. Apareceu ali o objetivo. Pessoal. 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 Pegamos todas as munições agora. Pegar tudo. Cata tudo. Tem nada aqui mais não? Puxa. Pessoal. Ué. Naya, vocês vc estão com pressa. Bora lá. Pronto Beleza, essa aí é bom que ela fique invisível Ela fica invisível Tem o que aqui pra mim, tem o que aqui pra mim Isso aqui Missão Boa Tem dinheiro aqui Dinheiro, dinheiro Cadê o dinheiro Dinheiro game Ali, olha o dinheiro aqui Pronto, peguei O pessoal vem tudo atrás, vamos lá Isso aqui é simples, fica invisível Bora Ela tá invisível, não tem nem como ver Pronto, foi rápido Opa, tem um negócio pra pegar aqui Finição Pera aí, pessoal O cara vem de sair correndo O robô tá brabo, hein? O robô sinistro, olha lá, o robô fechou a porta aqui. Tem um corno aqui dentro. Corno game. E aí, resende. Resende, resende. Boa tarde, boa tarde não, boa noite. Noite game. Noite game. Tem o que ir pra dentro, não tem nada. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, abre essa porta aí pra hoje. Bora, abre a porta. Tem o que ir pra gente, olha lá, dinheiro. Peguei o dinheiro, hein? Cata tudo, cata tudo. Ai, abre sair, pelo amor de Deus. Passou uns malucos correndo ali. Ready? Ready? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, vem cá, vem cá, isso. Rápido, tem que ser rápido, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali uma médica me ajudou ali. Médica game. Corre não, tá maluco. Peguei, peguei você, peguei. Não tem nada aqui. Não tem. Não tem nada aqui em vocês. Toma. Pronto. Fazer assim, pra descer mais galera. Descer mais galera vai tomar mais granada. Peraí, tá mirando aqui na granada. Toma. 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 Pegou um helicóptero ali. Vamos derrubar esse helicóptero. Ele tá me enchendo de saco já. Pronto. Helicóptero abatido. Caraca, os pedaços dele caindo. Tem essas caixas aqui. Caixa games. Não tem nada aqui. Se tem, é munição. Ah, cadê? Tem um negócio aqui. Olha aqui, olha o dinheiro aqui. Caraca, tinha dinheiro escondido aqui. Essa caixa aqui, ela quebra? Rapaz, tinha um dinheirinho escondido ali. Nossa. Tem dinheiro aqui também. Está escondido, olha lá. Peguei. Não tem nada pra cá. Boa, show. Não tem nada pra cá. Escondi essa parede aí, olha. Toma de explosão. Não. Espera aí. Vou trocar essa arma aqui. Peguei. Não, não. Uma 12. Vou ficar com essa daqui. Caraca. Caraca, pra que eu ativei isso, hein? Ativei isso aqui à toa, cara. Percei sem querer. Só pra gastar, mano. À toa. Pode cair, me revive aí. Eu só queria jogar você, tá calmo. O cara pulou, o cara não morre, mano, caraca, ó, sabe aí, o cara jogou granada aqui, rapaz, jogando granada, é, também tem o que, hein, jogar mais granada em vocês, ou se não ficar curando, lá cá tá munição, tem munição pra essa arma aqui, e aí, explodiu o bagulho ali, mano, o cara tá aonde? Pega a munição, peguei, vai ficar tirando em mim, cara, toma aí, ó, pra relaxar um pouco, relaxar game, vamos lá, vamos lá, tem o que aqui, tem nada, era um elevador, tudo, 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 é quase que eles sabiam exatamente onde ir, acho que poderia ser um trabalho dentro, é sempre um trabalho dentro, SHIH 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 SHISH SHIH 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 Com essa arma aqui mesmo... Kennel... Rapaz... Paz? Que se ter esse aqui? A porta fechou o olho. Tem nada aqui pra pegar? Por que é que tinha? Sempre vem uns negócio aqui pra pegar. Por que é que isso aqui explode? Porra, dá uma coronhada nesse negócio pra se explodir, mano. Ah, essas caixas aqui quebram, deixa eu ver. Não quebra não, as outras quebrou. Pode ter alguma coisa escondida aqui nessas caixas. Ah, vamos sair metendo tiro lá. Essa daqui, pega aqueles caras ali dentro. Tão de boi ali em cima. Tão de boi ali em cima. Tão de boi ali em cima. Tem um game escondido ali ó. Tão de boi ali em cima. Cada um game escondido ali ó. Ó tua cabeça ai. Toma, toma, deu todo mundo, cabeça game, é a munição, agora vem aquele robô lá encheu o saco Saco game Toma seu boi Toma O que é assim? O robô chato não aparece agora não para encher o saco Peraí, 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 tem o que aqui para pegar, não posso deixar passar nada, batido Vai, 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 vai Vou pular aqui Ah Cai Olha Olha ele aí O robô apareceu para encher o saco É, você vai vir atrás de mim Cadê O robô O robô matou o robô rapidinho O robô 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 Pera aí pessoal, vai com calma. Morre o robô, morreu. Pega essa arma dele aqui. Vamos lá. Toma, vira churrasco, churrasco games. Cadê a cinza? A cinza games. Ó, mudou até de cor. Esse aqui ainda tá queimando, pronto. Torrão games. Um maruzinho, salve salve, obrigado pela presença. He's right, sir. Without technical support, this is a suicide mission. I'm conferring with the client about our best course of action. In the meantime, your priority is to secure as much of the stockpile as possible. Unbelievable. I feel like we just got our marching orders at the Alamo. O cara deu um pulo ali, mano. Isso é tudo um susto. Bom, vamos lá. Não, não é pra aí não, é pra cá, fi. Vamos lá, tem que ter tempo que fazer aqui. Ó, vou ter que largar essa arma. Solta essa arma. Aí, solta. Pega. Levante pra lá. Pra cá. Pro. Show! Show! É, a gente vai pra ali. Pera aí, cara. Bom, não era isso que eu queria fazer, mas deve ter chamado a atenção dos outros ali, será? Ah não, não tem ninguém ali não e tava sozinho. Bom. Isso aqui não vai dar pra levar não, esquece. Não vai dar pra levar não, não vai dar pra levar não, não vai dar pra levar não. Tá bom. Isso aqui dava pra ir pra ali. Vamos lá. Ah, o FG, bem-vindo FG. 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 Tem que pegar, tem que ser rápido. Bom, aqui dá pra ele me ver, né? Se ele viesse pra cá, será que ele não vem? O outro desceu ali, eu acho que ele me viu. Bom, não me viram não, mas... Tem dois. Será que eu consegui ir pra lá sem que ele me veja? Ele vai ver eu pegar ele, deixa ele sair. Ele já tá aqui, ele avançou muito. Ele foi pra lá. É que desmigalha. Opa, vem pra cá. Quase, se eu fosse pra lá, ia me ver. Isso, vai pra lá, vai embora, vai embora. Vai. Tome. Peguei teu amigo. Você nem viu. Ele tá procurando ali, que ele viu alguma coisa estranha. O cara, deixa ele dar as costas. O cara vem pra aqui, cara. Ele vai me atrapalhar, esse daqui. Se ele pegar ele... Se ele pegar ele... E vai ver ele, cara. Ele vai subir lá em cima. E agora subiu lá pra cima. Pegar ele, ficar invisível. Pegar ele. Agora vamos fazer o nosso objetivo. 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 Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar. Não tem mais nada. Dinheiro, alguma coisa. Tem isso aqui. Peguei. Boa. Não tem nada aqui. Vamos seguir. Opa, e aí? Boa noite, Casey Online. Salve, salve. Tem nada aqui. Ah, tem uns caras ali. Vai, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Eles vão ver a gente mesmo. Pera aí, cara. Deixa eu pegar os snipers ali, ó. Pô, o que que ela tem, cara? O cara tá mirando pra cá, ó. Eles viram alguma coisa. Ó, o filho da puta me viu, cara. Ah, mas se lascar, não existe isso, não. Se tu pegar os snipers primeiro, mata os snipers, que vão ficar enchendo saco. Pronto. Era a coisa mais chata desses snipers, na moral. Na moral. O cara jogou a granada aqui. Pronto, foi rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem-vindo, Redborgen. Bem-vindo, Redborgen. Oi, oi, bem-vindo. Bem-vindo. Foi esse coletivo. Ah, não, cara. Ah, vai se lascar. Vem aqui, cara. Você tá de escudo. O cara tá com escudo ali, eu vou morrer por causa dele. Ah, pronto. Ah, caralho. Pronto. Pronto. Opa, trocaçam. Opa, cocaçam. Boa, alia. e aí e aí e aí e se você não vai entrar cá ó 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 e aí caraca mano bicho saiu andando ali a mulher ali E aí tudo beleza tranquilo o caraca valeu red bote pelos 30 bits Obrigado Tamo junto A falência da granada. Oh, 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 oh. o cara correu ali tá com medo tá correndo tá lá tá com medo que é isso que que me acertou aqui cadê aí cadê aí pô bicho chato mano bicho que explode é pra lá vai cruzir pra lá aqui não toma E aí tá vendo mais gente ali é quase a respeito ou pegar o cara que tá esse boi tá tirando em mim e tá aqui você a forma soma o folma da minha frente sumiu Tá, vamos pra onde? Pra cá Olha o case online aí Só de olho Cara, tá estranho isso aqui Tem ninguém Olha lá Não tinha ninguém Caraca Vai jogar essa granada pra lá Toma Ficou um cara aqui Que isso, o cara ficou tipo de rimane Deixa eu ver aqui Dalton Oxe Não tem nada aqui É, pra vir pra cá Deixa eu ver aqui Vou olhar aqui umas coisas Deixa eu abrir esse baú aqui Pronto, carreguei Isso aqui não quebra Só da limonada Só da queijo Caputino Cadê o caputino Esses caras lá embaixo Lá encheu o saco Pera aí Vamos matar logo ele É que isso aqui vai, vai, vai Mãe Vamos virar Ah, o cara tá se escondendo ali Quase morrendo Pronto, vamos levar isso lá correndo Rápido Vamos lá Vamos lá Levar pra onde? Pra cá O cara já vindo de frente pra mim Toma Quebrou A cabeça Pegou Pegou Na cabeça dele Já foi na cabeça Adora agarrar a cabeça dele Adora pegando Uma cabeça eita já tem uns boas aí, bora rápido já passei tudo aqui mas peraí, toma acabou? espera Tá, acabou não Eu vi o copo ali, chão, saco o cara está deitado aqui se ele falta, vai mais um boa vamos para a tua espinhada olha que a tua espinhada é bom mas ele está bem melhor, protege O Nucleus é conhecido como o Nucleus. Senhor, segurar qualquer coisa nesse momento vai ser um não-starter. Você não precisa segurar, você precisa destruir. Os instruções de clientes são claras. Activate a fonte de sample, e não olhe para dentro. Você está comprando? Comprei isso. Ok, vamos encontrar o Nucleus. Deve ser capaz de dar uma olhada dentro, certo? Não é mesmo pensar nisso. O que? Eu estou dizendo. Talvez isso é algo legal, ou, sabe, valioso. Nós não estamos roubando nada. Nós ainda temos essas armas. Isso é diferente. Não tem nada aqui. O cara tirou com a granada ali. Errei, tirou, estou. Errei, estou. Me acertaram. Os caras vim atacar o escudo. Você vai estar bem. Obrigado. Fica relaxado aí. Boa, babo, que babo. Eita. O cara já ficou boa aí. E olha lá. O cara já ficou boa. O cara já ficou boa. O cara já ficou boa. Pode não fazer nada. O cara já ficou boa. Tá vindo mais corno ali Muito corno, viu? Ah, meu Deus Pronto Só tirando isso aqui Pronto Aí sim Ele tirou aqui, jogaram uma grava Ai, senhor Opa Lucas Campos Salve, salve Boa noite Quema Quema, quema, quema Para lá, sobe lá, sobe lá Eu vou bolar, eu vou bolar Eu deixo pra onde? Se tem uma coisa que os últimos anos me ensinou É que você nunca pode ter muito armadura Ok, parece claro Vamos, vamos para o elevador Vamos, vamos 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 Completar Diretivo Completado Completado At least They did At least Back when I worked for them These girls haven't set foot on US soil since they went rogue They must want whatever's in the nucleus pretty badly Well, then they came a long way to be disappointed Let's destroy whatever's inside and go O que é que tem aqui? O pessoal ali O pessoal ali O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Pronto Oculis, come in. O caminho está bloqueado. Você tem que cortar os lados. Estou indo. Você tem alguém que tem um gato? Você tem realmente medo de gatos? Não, eu não me perdoe. Eu apenas não confio em eles. Aqui. Ai, 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 ai. Solta o somo. Solta o show. Solta o que? O cara está de bom abraçado, o que? Então, pega aqueles dois ali Deve ter um boi ali Ah, sai fora, vai jogar fogo em você mesmo Por que deve ter um boi ali? Vamos pegar ali O que está jogando poes aqui? O que está jogando poes aqui? O cara ganhou fogo O cara ganhou fogo e é uma resolvida e é uma uma bela de uma escurozão E aí tá cheio de poe aí E aí eu peguei e oi isso é muito tempo E aí E aí e nada aqui não E aí O que é isso? É o dinheiro que viu, saia entrando, não tem problema não opa, sai dessa daqui, pula jogou a granada de brinquedo dele ali o cara ia jogar a granada na hora sanoni vai, valeu, tamo junto ai pera, sai dai, salva os caras, ele tá no fogo, incêndio ai, ai, curou, vamos salvar eles oh 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 Ah não, cadê esse corme desse finais? Não tem nem como ele me acertar aqui. É mentira. Nem como, deixa eu ir lá. Cadê? Pronto. Vou deixar de ser peixe, passar de nada de brinquedo. Ah, tem um ali. Peguei, tem mais um aqui em cima. É pra lá que são os nice brinquedos. É, mano. Mais um ali. Ah, esse troço aqui na frente. Pronto. Pronto. Aí, ele é só pra lá. Oh, que é isso? Vou carregar. Tá cheio de poeira. Coeiro pra cá. Coeiro pra cima. Toma. Aqui não, acho que coeiro pra cá. Tudo morto já. Caraca, como é que esse aqui morreu? Esse cara que tá atirando aí. Já pegaram ele. Tá ali. Pronto. Não, mano. Quero ver esse aqui. Olha como é que ele morreu, mano. Que isso? Caraca, mano. Que que é isso? Isso anúncio games. Caraca, como é que esse cara aqui morreu? Caraca, ele vive na metade do corpo enfiado no chão e as pernas pra cima aqui, pro alto. Caraca, como é que ele vive na metade do corpo enfiado no chão e as pernas pra cá. Toma, tá chamando ela. Pronto, tô aqui. Vamos lá, ok. E aí, vamos pra donde? Capitão Spencer? Capitão Spencer, come in. What's happening outside? This guy. Yeah, Spencer here. Ravens infiltrated the building. Are you secure? I think so. I'm in a locked armory on deck one. I've armed myself, but I'm not exactly sure how to use one of these. Stay there. You copy? Once we secure the area, we'll come and get you. Okay. I'll stay on this channel. We're not actually gonna grab this guy, are we? Hell no. We do the job we're paid to do and we'll get the hell out of here. Vamos lá, vamos lá pro nosso objetivo. Vamos lá. We're almost to the nucleus. Where's that backup? Kid na área. I'm getting stonewalled by our benefactor. I don't think he wants the military knowing what he's been up to down here. So he's going to let Raven steal it? He's talking about what we can control right now. Whatever is in the nucleus must be destroyed. Do not let Raven take it out of the base. Look at him. I really want to hear him right now. I'm holding down. I'm not happy about it either, but he's right. We're the only ones who can stop this right now. Fine. But when this is over, I'm keeping this mag shield. I don't know if this is over the place. I know interesting things, but it's okay. There's the nucleus. We're investing in the time of this time. We don't forget the money That's right here. So from here. Every time I go on there, I go on there. So if he's a different layer. Alright. Olha! Colamento do game! Não quebra! Opa! 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 Achei! Pega o loco dele! Olha o cara! Tomei logo uma flechada! Ai ele cortou o chá! Para ficar de medo! Vamos para lá! Vamos lá! Que tal e só? Ah! Andai! 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é que eu cujo? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Vem pessoal, vem, 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 vem cá Olha o marromzinho aí Rapaz, olha a posição que ela ficou, o que é isso? Vamos sair arrebentando todo mundo Caraca, arrebentou todo mundo Olha onde o cara veio cair Que isso? Tá, a maquia é muito boa Toma, matei e atirando só na mão, olha lá Tá na mão, gente, princesa, olha lá Toma 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 Tom 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é o que é? O que é? O que é? Aplausos Eu sou um monstro mais forte! Ajuda! Pronto! TK 2629, valeu pela coisa! Ombro e frentista, valeu! C'mon! Têm?! Ombro e frentista A cimeração! Tive que que Tive que Tive que Tive que Tive que Come on! Você sabe, eu estou realmente começando a second-guessar a decisão de pegar o reator. Sim, eu também. Vamos lá! Lá fora! Lá fora! Vamos lá, vamos lá! Isso é um reator, não é o que eu estou com. Se alguém está lendo essa transmissão, acorde-se. Oculis, chegamos. Obrigado. Obrigado. Você está com os outros? Todos nós estamos aqui. E temos uma liderança sobre as ruas perdidas. Temos que ser rápido antes de sair. Tenho um helo em seu posicionamento dentro da hora. Obrigado. 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 Obrigado.